Rapaziada, beleza? Chegando aqui mais uma vez pra mostrar mais um cliente que recebeu a nossa central pro estilo É o nosso amigo Kaleb, que tá gravando o áudio agora Ele entrou em contato comigo, foi segunda? Não, foi... Foi, foi... é, segunda-feira Segunda-feira, aí a gente trocou ideias, expliquei pra ele tudo direitinho Tirei todas as dúvidas que ele tinha e tal Mostrei pra ele as conectividades da central, como funcionava o CarPlay e tudo mais É... aí, beleza, a gente foi trocando ideia Quando foi meia-noite e pouco, ele me mandou o CEP dele Aí eu fiz a cotação do frete e tal Aí ele... até falei com ele, falei Cara, se você for fazer o Pix, no Pix Esquece, deixa pra fazer amanhã, porque agora provavelmente você não vai conseguir fazer por conta do horário e tal Aí beleza, aí de manhã ele... aí já tinha deixado tudo ajeitadinho aqui Não vou mostrar porque tá com os dados dele aqui Mas deixei tudo certinho aqui, a etiqueta pronta e tal Pra quando chegasse de manhã e ele fizesse pagamento, eu já enviasse pra ele Aí acabou que ele resolveu fazer pela Samap e tudo mais Aí o Samap tem uma diferencinha no valor, mas enfim Resumindo, feito o pagamento quase meio-dia, né? 11h48, aí eu até deixei pra fazer mais tarde um pouco Encaminhei todo o passo a passo pra ele, tudo direitinho Quando foi 3h47, eu fiz o envio e encaminhei pra ele o código de rastreamento Aí ele até tinha feito o pagamento lá na Samap Com o valor referente por PAC Mas aí eu acabei fazendo um agrado lá e mandei pro SEDEX Aí... foi o que, ó, quer ver? Aí no mesmo dia, às 9h25, já mostrei pra ele que tava já a caminho do Espírito Santo E hoje de manhã recebi um aviso falando que hoje de manhã é dia 10, quarta-feira de janeiro 10 de janeiro Então, é... tá aqui, né? 10 de janeiro, tá aqui Aí hoje de manhã eu recebi um aviso que já tava saindo pra entrega E pedi pra ele que fizesse o vídeo assim que ele recebesse lá Ele me mandou o vídeo Eu, infelizmente, eu não consegui fazer igual eu sempre faço De filmar, de receber... abrir o vídeo dele junto com vocês Porque eu fiz isso, só que eu tava aqui na varanda de casa Uma barulhada danada Depois, quando eu fui ver o vídeo, não tava dando pra ouvir direito Então eu vou assistir os dois vídeos aqui com vocês Depois eu vou até responder ele aqui no áudio que ele acabou de me mandar Mas vamos lá, vamos assistir os dois vídeos aí Vai ficar um pouquinho grande o vídeo Porque ele me mandou um vídeo de 4,5, outro de 5,5 Mas vamos lá, assim que é bom Tá aí, chegou certinho Compartilhando pra mim ontem Quando ontem é tarde, saiu de São Paulo Chegou aqui no Espírito Santo já Hoje Hoje é tarde Jornal de Sedex foi me chegou bem rápido Então eu vou compartilhar aqui minha experiência de abrir a caixa Eu só tirei os... As fitas aqui do lado Pra facilitar E... Bom Estou abrindo aqui Então aqui Um pouquinho aqui em cima Vou colocar aqui do lado E aqui agora vai ter Agora aqui tem alguns... Alguns chicotes Tem a parte do chicote ali pra RCA, né Camilaço, esticador Tem que ter um GPS Se é uma manhã Eu acho que tinha câmera de ré Acho que é isso, não sei Tem que abrir a coisa pra ver Tá aqui Acho que a câmera de ré Tá aqui Aqui é a extensão da câmera de ré Aqui vem o chicote Então... Se não me engano aqui vai na multimídia Aqui vai lá no chicote original do carro Já vem tudo montadinho, ó Já passa a fita aqui certinho Colocar aqui do lado É... E aqui tá a... Eu acho que aqui na verdade é só o esticador É só o esticador do cabo de aço O cabo de aço é isso que ataca em ela Deixa eu colocar aqui do lado E no fundo É a expulga Então na verdade é a própria caixa da... É a própria caixa da multimídia Primeiro ao contrário Pra poder Contar pelos correios Aqui não pode ter identificação lá de fora E aqui tá A multimídia Ela tá Tira de plástico Tem uma película aqui Que ele é colocado pra proteger É... A lente Mas Tá aqui Dá umas primeiras impressões Sobre o acabamento É realmente É realmente Não sei se eu vou conseguir mostrar no detalhe Parece Lembra um pouco O próprio material do carro, sabe É um pouco acolchoado Um pouco mais macio do que o painel do carro Mas pouco Pouca coisa Não sei se eu vou conseguir mostrar Mas ela tem essa textura Que assemelha bastante com Não sei se dá pra ver no detalhe Vai dar um pouco Um pouco Um pouco Um pouco soft, né Um pouco touch Soft touch Que sou o chão Aqui tá A tela Realmente uma tela Uma tela Uma tela Um tamanho considerável Deixa eu tirar aqui pra ver Deixa eu virar ela na posição correta, né Tá De cabeça pra baixo Aqui tá ela Uma tela Um pouco mais sombra Na parede Uma tela legal Pra ele ligar pra testar E aqui Ele já mandou Com Com o cabo mais ou menos no lugar Depois tem que fazer as instruções pra prender E aqui tem um acabamento Tudo que ele faz Que ele esconde por dentro Então por fora Você vai ver Né Tá tudo certinho Por dentro ali Então o kit compõe mais ou menos isso É o chicote principal A multimídia Os chicotes aqui Pra instalação E aqui Se eu não me engano Acho que aqui tá câmera de ré Na verdade Aqui dentro Questão de câmera de ré Aqui O chicote de instalação Na multimídia E o chicote O chicote de instalação Na multimídia Aqui principal, né Os outros acessórios E a multimídia Beleza? Valeu, gente Valeu, Júnior Obrigadão, cara Bom, galera Vamos aqui pro Pro próximo vídeo Esse próximo vídeo Na verdade Vou dar uma resumida aqui Bom Eu vou tentar resumir Pra não Pra não precisar Botar um minuto e meio O que ele fez foi Desmembrar todos os cabinhos Ali Tá vendo? Ele desmembrou tudo E foi identificando cada um Então ali tem Todos os cabos Cabo de ré Cabo RCA Antônia GPS O cabo padrão, né O de alimentação Microfone externo Que teoricamente Eu sempre falo Nem precisa instalar O microfone externo Que ela já tem O microfone dentro dela Que funciona super bem Muito bem mesmo Os dois cabinhos RCA E aqui já a parte da câmera O cabo de 5 metros A câmera em si E o cabinho de alimentação Da câmera também Aí manual e tudo Mas assim De resto Eu encaminho pra vocês O passo a passo Tudo direitinho Bom, acho que eu tentei resumir Aqui esse videozinho dele De um e meio E aqui ele até Mandou um áudio Chegou pra mim aqui certinho Vai ter que fazer um unboxing Mostrando O máximo de coisas aí Porque eu sei que Normalmente o pessoal recebe Você grava Tá mostrando É, tá vendo? Aqui ele só comentou O que fez E perguntou se tava bom E tal Aí ele aqui Até comenta no finalzinho Falando que tem Uma câmera de ré É... Mas aí A minha dica Que eu sempre dou Cara Porque tem muita gente Que fala Pô, eu já tenho câmera de ré No meu carro Posso manter Eu falo Cara Poder pode Mas eu te aconselho Trocar É... Se a fiação já tiver passada Beleza Você pode até utilizar Mesmo a fiação Mas troca Literalmente a parte final Lá Literalmente a câmera Porque a A qualidade dessa câmera É muito boa mesmo Cara Entendeu? É de surpreender Então eu sempre Comento isso Com o pessoal Agora eu vou ouvir Com vocês aqui ao vivo O vídeo Que o O áudio Que ele mandou aqui Respondendo É... Então Meu carro tá com rádio original Mas antes de eu ter esse carro O dono antigo tinha o multimídia Ele tem até uns fios passados aqui Na câmera de ré E acho que ele tinha som também Que tem alguns fios aqui passados Ah tá Não, beleza Aqui o áudio dele É comentando sobre um É... Um adaptadorzinho de antena Que precisa Porque É... O som original do estilo A entrada pra antena É de um jeito E... E normalmente Dos outros aparelhos de som É diferente Então você precisa comprar Um adaptadorzinho Que é de 10 reais Mais ou menos Tem até de... Tem até por menos de 10 reais No mercado livre Na Shopee, por exemplo Mas enfim, galera É... O vídeo tá ficando longo aí Já tem mais de 10 minutos Vai ficar cansativo assistir Quem tiver interesse aí É... O DDD é 11 963845498 Valeu Então... O DDD é 11